A edição 2008-2009 do horário de verão começará no dia 19 de outubro e terminará no dia 15 de fevereiro do ano que vem. Durante esse período, os relógios das regiões sul, sudeste e centro-oeste deverão permanecer adiantados em uma hora. Já nas regiões norte e nordeste, a variação de luz solar anual é insignificante e não justifica a adoção do horário de verão. Então, os relógios deverão permanecer como estão. Legenda por Sônia Ruberti